Fazendo investimento hoje eu tô em cima das batidas e nas criptomoedas O lucro nós triplica quando joga na roleta No baile as faixas rosas vem colar com as faixas pretas Gatona não vem de caô, manda o papo real ou pode ser em dólar Não quero relação, essa parada não é da hora Só quero a companhia pra dar um jet de corola Bem louco, consciente a gente vai Montando a cifra, girando o vento Se licor nada, aproveita, é seu momento Pede tapa na cara e quer que joga dentro E ela senta na brisa do dry Chama uma amiga que é muito gostosa Que é loirinha da bochecha rosa Dividir, multiplica, essas mina é da hora E hoje ela vem sentar pro pai Mas eu me lembro, me apego no passado Onde ela não queria e esnobava o favelado Hoje ela me procura pra me dar de 4 Fazendo investimento hoje eu tô Gastando com as bandida enquanto criptomoeda Os lucro nós triplica quando joga na roleta Chama as bochecha rosa pra colar com as faixa preta E ela senta na brisa do dry Chama uma amiga que é muito gostosa Que é loirinha da bochecha rosa Dividir, multiplica, essas mina é da hora Bem louco consciente a gente vai Contando cifra, contando um vento Se licor nada, aproveita, é seu momento Pede tapa na cara e quer que joga dentro Tch 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 t Obrigado.